O presidente estadual da OAB, Tulo Cavalazzo já está aqui conosco. Boa noite, presidente. Obrigado pela sua presença. No Diário Catarense, o nosso colega Upiara Bosque, da editoria de política do DC. Vamos ao Diário e daqui a pouco nós já seguimos a conversa aqui com o presidente Tulo. Upiara, o que o DC traz amanhã? Qual é a capa? O T-C pra gente aqui é impossível, né? Não saiu o resultado ainda. Mas o que já está bem encaminhado por aí, hein, Upiara? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Tulo. Então, essa questão presidencial é completamente impossível dizer nesse momento, é muita especulação. Eu estava ali no Twitter esse tempo todo tentando ver o que as especulavam de diversas lideranças partidárias. Está todo mundo tentando entender o que significam os percentuais de abstenção que aparecem em cada estado que divulga. Esse percentual nacional que está em torno de 27% de brancos nulos indecisos, indecisos não, não com parecimento. Quem que pode se beneficiar disso? Por enquanto, muito chute, né? O que a gente pode cravar sem muita dificuldade é que na capa do DC vai estar dizendo que qualquer que seja o resultado presidencial, o Aécio deve ganhar em Santa Catarina. Essa era uma previsão, ele teve uma vitória muito tranquila aqui no primeiro turno, né, 52%, uma vantagem de 800 mil votos para a presidente Dilma. Apesar do apoio do Colombo no segundo turno muito enfático, com promoção de comício, agindo em lideranças que apoiariam o Aécio e que ele pediu para que não se manifestassem ou que fossem discretas e conseguiu em alguns casos. Mesmo com isso, a expectativa no centro administrativo era de que a diferença em favor do Aécio em Santa Catarina ficasse em torno de um milhão de votos. Que é uma diferença considerável, mas eles achavam que poderia ser pior se não fosse essa intervenção. É, o Piara, temos aqui já a definição no governo do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja venceu o Delcídio Amaral. Era o favorito desde o início do primeiro turno. Acho que o episódio da Petrobras, ao final do primeiro turno, impediu que ele ganhasse a eleição. Vale lembrar que Delcídio tem residência. Sim, aqui em Florianópolis, né? Foi diretor da Eletro Sul durante vários anos. E, inclusive, negócios também na área comercial, com a mulher e tal. Tem ligação com o Estado. O Piara, o pessoal no Twitter está muito nervoso? Ah, está todo mundo muito nervoso, muita expectativa. Pessoas estão fazendo muitas brincadeiras com o Acre, estão dizendo que o pessoal do Acre está tirando uma soneca, mas já está indo para a urna, que é para as pessoas se acalmarem. Muitas reclamações em relação a essa questão do horário de verão não ter começado depois da eleição, porque é mais essa agonia, né? Porque é a eleição mais acirrada desde 89 e a gente poderia estar acompanhando o voto a voto. E tem essa dificuldade, essa expectativa. E a gente vê pessoas, por exemplo, como o ex-prefeito do Rio, César Maia, que é um cara que gosta muito de pesquisa, lá analisando abstenção por abstenção, claro, tentando interpretar aqueles dados como dados favoráveis ao candidato que ele apoia, o Aécio. E várias lideranças de outros partidos também tentando fazer isso, tentando interpretar quem que a abstenção pode beneficiar, porque numa eleição como essa apertada, a abstenção e o branco nulo podem realmente definir. Obrigado, Piara. Depois a gente conversa mais. Presidente Tulo Cavalazes, presidente da OAB Santa Catarina. Sua avaliação, do ponto de vista do processo democrático, a OAB põe algum senão, a coisa transcorreu numa boa, qual é a avaliação de vocês? Boa, Renato. Boa noite, Maci. Boa noite, Prisco. Renato, eu acabo de chegar da Conferência Nacional dos Advogados, a 22ª conferência com 17 mil advogados inscritos de todo o país, grandes figuras constitucionalistas, palestras com Paulo Bonavides, Nabor Bulhões e tantos outros que não só ajudaram a escrever a nossa Constituição, como acompanham o processo político. E uma das questões que foi trazida com muita clareza foi exatamente isso. Um amadurecimento forte das instituições brasileiras, a ponto de a gente ter um processo acirrado do ponto de vista político, mas pacífico em todo o país. Isso, para todos, é uma grande vitória, aponta fortemente para esse amadurecimento e, sobretudo, para um indicativo de que a cidadania sai fortalecida porque você tem um resultado muito próximo daquilo que a população deseja. Agora, a reforma política, ela se impõe. Esse fato, efetivamente, se coloca como urgente porque situações como as trazidas agora, há pouco aqui, na conversa que vocês vinham tendo e debatendo, como a figura de multipartidos, de partidos de uma Câmara que não traz uma identidade, pode modificar, efetivamente, os rumos do país. E esse talvez seja o maior ponto no momento, a necessidade de uma pronta e ampla reforma política. E aí, Tulio, e como é que seria essa reforma política? É que com esse Congresso que está aí, que vai tomar posse no ano que vem, não tem reforma política. Pelo menos a reforma que a cidadania deseja. Você não acha, não? É verdade. Moacir, na verdade, existem duas possibilidades de uma reforma política ampla. A OAB vem discutindo isso. Uma delas passaria por uma mudança na Constituição. A OAB não deseja essa mudança na Constituição. A OAB acha que é possível fazer uma reforma política da forma e com os instrumentos que nós já temos. Mas o fato é que, historicamente, uma reforma política, ela é realmente difícil de se fazer. No próprio Brasil, nós vamos reparar aí no futuro, nas situações anteriores, e isso aponta, evidentemente, para o que a gente pode enfrentar no futuro, que o Congresso, ele não representa, muitas vezes, a vontade da população, a vontade do povo. Ele fica com muitos partidos, fica sem características, sem personalidade. Também não representa a vontade do Poder Executivo. Ou seja, o próximo presidente, a Dilma ou o Aécio, se prometer uma reforma política, não pode garantir isso, porque não tem como fazer. Agora, por exemplo... Você falou em duas formas. Uma mudança com a OAB é contra. E a segunda? A outra seria... Eu falei a constitucional, né? Essa mudança que a OAB propõe é uma mudança nas regras já de, não só votação, onde você votaria primeiro na proposta partidária, ou seja, você tem um primeiro turno para eleger qual a proposta partidária que a população quer, formam-se os coeficientes e aí sim os partidos, em eleição interna, apresentam a lista de candidatos. Nós teríamos aí sim o eleitor votando efetivamente numa proposta. E, é claro, outras regras, como, por exemplo, contribuição de campanha, que acaba fazendo com que o processo também tenha uma interferência econômica muito forte. Agora, a OAB não tem um documento básico a respeito da reforma básica, essencial para o país, inadiável? Esse documento básico a OAB já elaborou, ela praticamente aderiu no movimento denominado Movimento de Coalizão pela Reforma Política, já foi apresentado ao Conselho Federal e provavelmente já nas próximas semanas será distribuído e discutido com a população. Agora, presidente Tula, eu estava acompanhando uma entrevista hoje, né, do pessoal do TSE, ministro Dias Toffoli, e ao lado do ministro estava também o ministro Luiz Fux, questionado sobre, Prisco, sobre essas mensagens que estão circulando pelas redes sociais, Whatsapp, muita mentira, bem escrita, mas mentira, né, mentirada, invenção de fatos para tentar influenciar o eleitor. O ministro disse que é liberdade de expressão. O senhor vê ato criminal nessas mensagens não sendo verdadeiras? Ou é liberdade de expressão? Vamos tentar responder da forma bem didática, né, Renato? O princípio básico da democracia é liberdade de expressão sem qualquer restrição, né, não só para a imprensa, mas para qualquer um queira se comunicar. E a norma, a legislação, acaba impondo uma sanção para aquele que pratica o crime. Então, efetivamente, tudo isso está ligado à autoria. É claro que se uma mentira dessa lançada na internet, lançada na rede social, lançada no Whatsapp, você consegue identificar uma autoria e ela tem, ela traz no seu bojo uma caluna, uma infame, uma injúria, algo que seja difamatório, ela caracteriza um crime e responde àquela pessoa. O fato é que nós estamos vivenciando algo que nem a própria lei poderia esperar, né, uma presença muito grande da rede social, até com elementos que não eram imaginados ao tempo que se fez a legislação. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, vice-governador reeleito. Eduardo Pinho Moreira já está aqui no nosso estúdio da TVcom e daqui a pouco, depois do intervalo, ele vai dar a leitura dele a respeito desse processo eleitoral. Já temos 73% dos votos apurados pelo TSE, hein, 73%. Ou seja, oito da noite, vinte horas, já será o resultado. Só que não temos nada divulgado ainda em função da votação que ainda está em andamento no Acre e em algumas regiões do Amazonas também. Intervalo e até já.